Quando é que um Papa pode ser tirado do cargo? Como ter os sacramentos na sua casa? O Manual da Igreja Doméstica traz para você todos os sacramentos que você pode ter na sua igreja doméstica, também orações especiais e bençãos. Não deixe de ser católico, não deixe de ser igreja, seja igreja na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica está com exclusividade na Loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face de Tours, livros para sua salvação. Está surgindo uma discussão na Europa, trago para vocês em primeira mão no Brasil. Quando é que um Papa pode ser considerado não-Papa? Quando é que um Papa pode ser tirado do cargo? Quando é que um Papa pode ser tirado do cargo? Quando esse Papa cai em heresia. Se ele cai em heresia, ele está automaticamente excomungado da igreja. Então, quem está na igreja está no corpo místico da igreja, está certo? Está ligado à cabeça que é Jesus Cristo, a cabeça visível ao Papa Bento XVI, e os membros todos são ligados na cabeça. Então, vamos supor uma pessoa que perdeu a cabeça. Eu estou falando sério. Pessoa que foi lá, Revolução Francesa, cortou a cabeça do cara. O corpo não sai andando por aí. A não ser aquele santo, foi um milagre, mas ele foi cortado com a espada. Mas isso é milagre. Isso não pode acontecer. Porque normalmente não acontece. Por isso que é milagre. Porque todas as ligações nervosas do corpo levam para o cérebro, ele que comanda o corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, e ele perdeu o movimento do braço, cortou o nervo aqui. Cortou o nervo, ele tinha uma baita cicatriz, ele não tinha mais movimento do braço. O braço dele era, assim, morto. Está bom, circulava sangue e tudo mais, mas não movimentava mais. Ele perdeu completamente. Tanto é que afinou o braço, ele perdeu completamente. Então, conclusão, porque não tem mais o comando. O cérebro está mandando fazer esse movimento, mas se corta o nervo, não tem mais. O impulso não chega aqui. O impulso elétrico do cérebro não chega justamente no braço. Então, o braço não se movimenta. Nesse exemplo que eu estou dando. Qualquer parte do corpo é a mesma coisa. Tem que ter as ligações. Tem que estar ligado no cérebro. Tem que fazer parte do corpo. Está ligado no corpo. Então, o corpo místico é a mesma coisa. Se a pessoa, se a pessoa, por um acaso, se desliga, ela entra em heresia, ela está em heresia contra a santa igreja, ela é automaticamente desligada do corpo místico da igreja. Ela é excomungada. A excomunhão é, tum, desliga. Puxa a pessoa da tomada. É um fio que você puxou na tomada. Está excomungado. Está desligado do corpo místico da igreja. Agora é um exemplo elétrico. Eu vou dar um exemplo que vocês não vão gostar muito, mas preste atenção. Eu tenho um transmissor aqui. Eu tenho um transmissor aqui. Ele está ligado. Não vai ficar sem som. Vai ser de propósito. Não vai ser acidente. Eu vou desligar o meu transmissor. Quando eu desligar o transmissor, o som não chega mais aí no receptor. Não manda para o celular. Você não vai me ouvir mais. Está certo? Desligou. Desligou. Liguei de novo. Está certo? Aí você voltou a ouvir. Foi de propósito. Não foi defeito. Acontece que eu estou demonstrando para você fisicamente, eletricamente, eletronicamente o que é ser excomungado. Ser excomungado é se desligar da Santa Igreja. A pessoa não está mais ligada no corpo místico de Cristo. Então já era. Ela simplesmente já foi para o espaço. Não faz mais parte da Santa Igreja. Então um Papa que entra em heresia, ele está automaticamente excomungado como todo católico. Eu penso que é só a gente que não pode ficar falando em heresia. A gente não pode estar em heresia, não pode negar dogma nenhum da Igreja, mas isso é para todos os católicos e que inclui o Papa. Então se um Papa faz isso, como na história da Igreja aconteceu um ou outro caso, ele está excomungado. Ele não é mais nada na Igreja. Nem Papa, nem Bispo, nem Cardeal. Ele não é mais nada. Ele não é nem fiel mais. Ele é um infiel. Uma pessoa que está negando exatamente a fé da Igreja com as suas heresias. Ou se a pessoa está aí contra os dogmas da Igreja. Ou está tentando mudar a sã doutrina da Igreja de dois mil anos. Tudo isso excomunga a pessoa automaticamente. Está querendo modernizar a Igreja, fazendo com que a Igreja seja uma coisa que ela não é, ensinando o que ela nunca ensinou, contra as Escrituras, contra a Sagrada Escritura, contra o Sagrado Magistério, contra a Sagrada Tradição, contra a sã doutrina da Igreja. Tudo isso dá excomunhão. Então imagina agora Jorge Mário Bergoglio. E será então que o Papa Francisco é excomungado automaticamente? Resposta, sim. As encíclicas, os documentos, as suas declarações, várias delas. E também nós temos a iniciativa desse sínodo dos sínodos, que permite tantas coisas heréticas, tanta destruição da Igreja por dentro. Tudo isso, se ele fosse Papa, ele já estaria excomungado. Ele já não seria mais. O problema é que ele já não é Papa desde o começo. O Papa continua sendo Papa Bento XVI. Então, como ele participou do golpe, ele mesmo confessa, eu não estou fazendo nada do que não foi combinado antes, estou fazendo o que foi combinado antes. Por que estão reclamando? Porque houve aquele conluio chamado Máfia de St. Gallen, que se reuniram bispos e cardeais para derrubar o Papa Bento XVI e colocar Jorge Mário Bergoglio no lugar. É claro que ele fazia parte. Tanto é que ele foi aprender até italiano, fazer curso italiano, tudo, justamente para poder ali assumir o cargo. Não o papado, só o cargo aparente, roupinha branca, mas não que ele seja o Papa de verdade. Ele é só um excomungado vestido de branco. Está certo? Então, entenda, já lá atrás, como ele participou desse conluio, o Papa João Paulo II, terminantemente, no documento dele, que estava dizendo como é que ia ser a sucessão dele, proibiu qualquer conluio, qualquer encontro antecipado, tinha que ser assim, na hora que se fechassem para escolher o Papa, vamos conversar, antes não pode. Como eles fizeram esse conluio anos antes, então eles estão, quem participou, eles estão todos excomungados. Inclusive, Jorge Mário Bergoglio não faz mais parte da igreja. Mesma coisa se você pegar uma pessoa de qualquer religião que você queira e falar, qualquer religião, pensa em qualquer religião, qualquer seita que você quiser, e fala, pensa um ateu e fala assim, esse cara vai ser o nosso Papa agora. É impossível, ele não é católico. Então, é isso aí, ele não é mais católico. Só que lá atrás, ele era ligado com o comunismo. Ele era ligado com um monte de gente comunista na Argentina, a ponto de esconder livros comunistas dentro do seminário lá da ordem dele. Como é que chama? A ponto de esconder livros comunistas no seminário dos jesuítas. Ele fazia parte lá, ele era responsável pela biblioteca, aí ele pessoalmente escondeu. Então, por isso, por estar dando cobertura para comunistas, estar ligado com o comunista, ele também já foi excomungado. Portanto, a ordem dele, a ordenação dele como padre não valeu nada. E daí para frente, nada vale. Ele é um excomungado na vida. É um cara que adora tirar foto com a mão dentro da blusa assim. Eu não tenho blusa aqui. Dentro da blusa inteira, não coube aqui. Só para você entender que é um símbolo maçom. Tirar foto assim. Inclusive, eu já vi foto dele assim como bispo e já vi foto dele assim, inclusive, como Papa. Sempre com a cara feia. Então, também, está ligado à maçonaria, está excomungado automaticamente da igreja. É a lei da igreja essa. Então, você está entendendo? Quer dizer que é assim, de qualquer lado que a gente olhar, eu não sei dizer quantas excomunhões ele tem. Porque são tantos foras, são tantas coisas contra essa doutrina da igreja. Mas assim, com certeza, a gente pode dizer com certeza que ele está excomungado. Agora, isso não é teoria da cabeça do professor Emílio. Isso aí são santos e doutores da nossa igreja que já disseram a mesma coisa. Inclusive, São Belarmino, que a gente está valendo. Santo também, São Cipriano, falando a mesma coisa. E por aí vai. Na história da igreja, nós temos vários santos e vários doutores da igreja que dizem exatamente a mesma coisa. Não tem lógica. Uma pessoa que não está na igreja ser a cabeça da igreja, não tem como. Como é que pode? Certo? Então, é assim. Isso é para você entender que além de ele estar excomungado, se alguém disser para você Ah, mas você está excomungado porque você está falando mal do Papa. Então, você não está falando mal do Papa. Você está falando mal de uma pessoa que tomou o poder. Faz parte da esquerda mundial, da nova ordem mundial e está assim com o anticristo. É só isso. É só um invasor do poder. Não é nada disso que as pessoas falam. Oh, coitado do Papa Francisco. Não tem Papa Francisco. Tem Jorge Mário Bergoglio. Não é Dom Jorge Mário. Nada. É nem cardeal, nem nada. É só Jorge Mário Bergoglio. Como afinal, ele mesmo mandou escrever há dois anos atrás. Agora esse ano eu não vi. Mas saiu há dois anos atrás o anuário lá do Vaticano escrito Jorge Mário Bergoglio. Não era Papa Francisco. O Papa é um só. É o Papa Bento XVI. A hora que ele morrer, for assassinado, vai virar esse planeta uma bagunça de perna para o ar. Vai virar de cabeça para baixo. Isso daqui vai ser terrível. Porque se tem alguém nesse mundo que ainda por ele o Senhor está segurando muito do que vem por aí é por causa do Papa Bento XVI. É ele que é a divisória. A divisória de águas é ele. Tem antes dele. Tem depois da morte dele. Tem enquanto ele está vivo. Tem depois da morte dele. Na após da morte dele a coisa vai ferver. Então é assim. Explicado para você por que esse indivíduo agora de uma vez só essa explicação toda completa por que esse indivíduo não pode ser chamado de Papa. Não foi, não é e nunca será. E portanto tudo o que ele faz lá é inválido. E portanto todos os cardeais que ele nomeou são inválidos. E todos os cardeais que já estavam concordados com a eleição dele são inválidos. Portanto não tem próxima eleição de Papa. É por isso que vai vir o anticristo a grande tribulação os três dias de escuridão. Aí então segundo duas profecias vem São Pedro e vem São Paulo a terra eles escolhem um novo Papa e aí então pronto começa o final da igreja o história final é o Petros Romanos que começa a história final da Santa Igreja e aí então é nessa hora que o Senhor volta. É assim que funciona. Tem uma doida aí que eu começo a falar assim o próximo Papa São Pedro e São Paulo eu mexo com a mão assim ela fala toda vez que você fala o próximo Papa você aponta pra você eu tô fazendo assim por acaso tem que ser muito dan tem que ser muito dan demais pro gosto é impressionante nem padre eu não quero ser quanto mais bispo cardeal e papa tô fora você não pode nem comer comida lá não sabe se tá sendo envenenado como já aconteceu várias vezes tô fora tá certo então meus irmãos e minhas irmãs é assim que funciona a sucessão papal é assim que funciona o estado atual aí do Jorge Mário Bergoglio que ainda tem os desinformados que chamam de Papa Francisco outros não são desinformados não estão sabendo bem o que tá acontecendo e é de propósito pra confundir o povo aí e a realidade é assim é legal dele é dentro do direito canônico a situação dele é essa pode pegar o carimbo e bater excomungado fora da igreja portanto o Papa é o que ele nunca foi a igreja está dividida é o final dos tempos o Senhor está voltando vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours a paróquia espiritual das igrejas domésticas não deixe de ser católico reza em casa pra sua salvação e vem rezar junto conosco 18 horas todo dia ao vivo Terço Santo Terço Mariano e todo domingo 9 horas da manhã temos a comunhão espiritual reza com a gente o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo vem rezar com a gente